Capítulo 40 do livro Palavras de Vida Eterna. Olha a água lá! Opa! Tuquinha, enquanto podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhes ofereça acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro com o selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no auço da vida ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, tem feitores espirituais no nosso grupo. Mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoe, Senhor, cada um de nós, cada lar aqui representado, cada amigo que na noite de hoje não poderá comparecer. Abençoe aqueles necessitados de mais carinho, de mais atenção, por qualquer motivo que seja, por doenças físicas, mentais, emocionais, amparo o planeta Terra de forma total, de forma a agasalhar todos os sofredores. Ampara, Senhor, principalmente os nossos irmãos que passaram para a vida através das portas da autodestruição. Abençoe-os para que tenham força e coragem para recomeçar. Que possamos, Senhor, durante esse estudo, ser amparados, recebendo as vibrações dos amigos espirituais, para continuarmos perseverando sempre. Esteja conosco, hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Joane. Desculpa, gente, tinha ficado aberto aqui. Boa noite para todos. Esse dia 19 de junho de 2024. Bem, como vocês podem ver, eu não estou em Juiz de Fora. Aí muitos perguntam por que o estudo é online. Está aí um dos motivos. Onde a gente estiver, tem condição de... Desde que não esteja fora do país, né? Aí fica mais difícil. Mas se a gente estiver por aqui mesmo, a gente consegue fazer. Eu estou em Lagoa Santa a trabalho. Mas esse tempinho aqui é reservado. E a gente... É sagrado para o estudo, né? Então vamos lá, gente. Nós estamos no capítulo 1. Da carta aos coríntios. E a gente chegou a fazer até o versículo 11. Mas eu falei que eu ia voltar a explicar um detalhezinho aqui. Que a gente identificou lendo os livros dos comentaristas, tá? Só para poder abrir o contexto, eu vou ler o versículo 11. A gente entra na explicação e depois a gente continua. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram que existem rixas entre vós. Então, ok. Só para... Agora eu vou entrar num contexto. Na época de Paulo e Corinto, sendo uma província, uma cidade rica romana, e Roma existia isso, o que que Roma existia? Roma existia um sistema chamado sistema patronal. Sistema patronal, o que que é esse sistema patronal? Ou seja, cada um tinha uma cadeia de patronos. Era, vamos dizer assim, um sistema de lealdade, um sistema de favoritismo. Ou seja, eu ganho com essas informações, seja quais as informações forem, política, econômica, etc. Ou seja, eu tenho um sistema em que aquela cadeia me favorece. Era para apoiar um sistema político, para apoiar um sistema majoritário, seja qual for o sistema. A gente fala hoje, né, um sistema de clientilismo, ou seja, eu sou de X. Não, eu sou de Y. É um sistema que a gente fala assim, de patronato. Cada um tem que ser fiel àquele sistema. E aonde esse sistema ele vai levar? Esse sistema, o ápice da pirâmide dele é o imperador. O imperador é um sistema, vamos dizer vulgarmente falando, é um sistema de fofoca. Aonde vai passando as informações até chegar no imperador. Ou seja, vai para o povo, do povo vai para a família, da família vai para o senado. Do senado chega um determinado grupo, determinado grupo tem um espião que chega ao imperador. Então, assim, esse sistema de patronal, de patronos, é uma cadeia de informações. Uma rede de informações? Uma rede de informações e pelo qual o Império Romano se mantinha. O Império Romano se mantinha? Uma rede social, né? Oi? Uma rede social. Uma rede social. Até hoje isso vale, gente. Isso é. Até hoje isso vale. Então, esse sistema maior chega lá no imperador. Agora eu vou falar para vocês. Lembra do filme O Gladiador? Como o gladiador entrou naquela arena, ele viu que era aquele que enfrentava ele. O que começou a mexer? O sistema patronal. Aquela mulher, a irmã do imperador, leva informações até o senado, que tinha rebelião para poder derrubar ele. E aí tinha espiões que iam levar essa informação para o imperador. Aquele burburinho que aconteceu lá era o sistema patronal. Era o sistema de informações. Baseado em quem? Num escravo que veio da arena, que tinha um histórico fiel ao antigo imperador, o antigo imperador passado, que era o Marco Aurélio. Então, assim, opa, vamos utilizar daquilo ali para quê? Para fazer uma revolução. Essa informação toda que chegou lá era um sistema patronal. Por isso, por isso, que Paulo, no próximo versículo, eu vou adiantar, mas depois eu vou voltar, ele vai falar assim. Ah, você é fiel a Paulo? Você é fiel a Paulo? Eu sou de fulano? Isso é o sistema patronal de Roma. É um sistema de troca. Sistema de jogo de interesse. Só que Paulo, ele não aceita isso. Ele fala que na comunidade cristã não tem esse jogo de interesse. Paulo não aceita esse sistema patronato com ele. Por isso que a Cloé falou com Paulo. E Paulo, o que ele fala? Ele fala para todo mundo quem falou para ele. Ele colocou isso na carta. Ele quebra essa informação. Ele quebra. Ele não virou e falou assim. Me falaram que vocês... Não. Paulo virou e falou assim. Ó, a Cloé me contou. Ele quebrou essa informação. Ele quebrou essa cadeia. Ele deu o nome a quem contou. Então, assim, ele não quer que a Cloé contou para ele. Ele omite a informação que ela contou e ela traz mais informações. Não. Ele deu o nome aos bois. E você, quando leva uma informação para uma pessoa e logo depois você é colocada em público, o que você faz? Opa, não dou mais informação para ele. Mas Paulo também não queria isso. Paulo quebra. Quebra essa cadeia. Ele não quer esse sistema de patronato com ele. Ele não quer. Ele não quer. Então, falou assim, ó, a Cloé me falou. Então, assim, ele não quer isso com ele. Então, assim, Paulo dá um puxão de orelha para quem é fiel. Paulo dá puxão de orelha para quem também não é fiel. Todo mundo leva. E Paulo não está nem aí. Paulo não está nem aí. Ela queria... Não dá um meu voz, né? Isso. Ela queria que... Eu estou dando uma informação para Paulo que vai me favorecer. Não. Ok. Você me deu uma informação? Tá. Vou falar que foi você que me deu, tá? É isso que Paulo fez. Paulo contou para todo mundo. Você vê que o nome dela está aí até hoje nas cartas. Todo mundo sabe que foi ela. Está aí o nome dela. Paulo contou para tudo isso. Paulo quebrou isso aí. Por quê? Porque para Paulo, gente... Quem que é patrono do povo para Paulo? Pergunta. Quem que é o patrono do povo? Jesus. Jesus. Jesus era o patrono do povo. Então, você tem que ser fiel a ele. Não a mim. Você tem que ser fiel a ele. E esse sistema, gente, de patronato, ele existia na época de Jesus. Lá com Jesus. Entre os fariseus. Entre os saduceus. Né? Por quê? Quem que influencia mais a mente do povo? Eram os saduceus que eram mais ligados a Apôncio Pilatos, que levavam a informação para Apôncio Pilatos. Se lembra, gente, os filmes, né? Até os evangelistas. Esse sistema de passar as informações. O Judas tentou fazer isso. Judas levou a informação para quem? Para os saduceus. E em troca ele ganhou o quê? Moeda. Moeda. Sistema de informação. Né? Os saduceus eram ligados a Apôncio Pilatos. Os fariseus não. Os fariseus eram a classe erudita, a classe eclética da sinagoga, ligada aos estudos. Eram de debater e tal. E Léo era um rabino fariseu. Saulo era um rabino fariseu. A classe mais erudita. Entendeu? Então, só para a gente voltar agora, né? O que Paulo fala nesses dois próximos versículos é a cadeia de patronato que ele não queria. O primeiro do versículo 11, ele dá uma informação, igual eu falei. A Cloé que me contou. E o segundo, o capítulo 12, o capítulo 12, o versículo 12, ele vem falar. Explico-me. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Cristo. Né? Então, o que ele vem colocar no versículo 12? Todas as quatro vertentes. Né? Um diziam pertencer a Paulo. Ou seja, aqueles que falavam que pertenciam a Paulo, provavelmente seriam os gentios. Né? Outro falava que pertencia a Apolo. Apolo, inclusive, está no... No Atos 18, 24. Tá? Anotem aí. E ele aparece em Paulo Estevão também, tá, gente? Ele aparece em Paulo Estevão, lá no famoso capítulo 7 da segunda parte. Tá? O Apolo, ele se notabilizara pela cultura dele, entre os convertidos, tá? Então, ele foi um grande ajudante de Paulo. O Apolo. Tá? E o Cefas que ele menciona aí, muito provavelmente, era o nosso amigo Pedro. Ok? Era o amigo Pedro. Então, assim, muito provavelmente, você vira e fala assim, ah, a quarta vertente que está aí era os que pertencem ao Cristo, né? Muito provavelmente, existia a tese, né? Os comentaristas colocam, de que esse que falava assim, eu pertenço a um Cristo, esses que gostariam de ser o dono da verdade. Tá? Existe essa tese aí, de que serem quatro vertentes. Apolo, Paulo, Cefas e aqueles que se consideram dono da verdade. Mas o Apolo, o Cefas e o próprio Paulo, eles não representavam o Cristo? Então, como é que essa quarta vertente é do Cristo? Isso eu não entendi. Não, essa quarta vertente, há uma tese de que são aqueles que falam assim, não, eu não sou nenhum desses três. Eu sou por mim mesmo. Entendeu? Eu sou o dono da verdade, eu sei tudo. Então, vocês que me sigam. Entendeu? São aqueles que se acham que já são os maiores dos cristãos. Não é que ele é de Cristo. É que ele quer ser Cristo. Não pelas atitudes, mas por conhecer e por ser muito sábio. Não é porque, por exemplo, eu não sigo o Paulo, não sigo o Pedro, eu sigo o Cristo. Não, não é isso. Não é isso. É que eles são os falsos profetas. Eu pensei igual a Jânia também. Achei que era isso também. Não, não é. Por quê? Por que a teoria de que não é? Porque ele está nomeando partidos. Ele não está nomeando três partidos e um caminho. Ele está nomeando partidos. Então, vamos dizer assim, eram quatro divisões que existiam na igreja de Corinto. Cefas, Paulo, Apolo e os falsos profetas. E os falsos encaminhadores do povo. Tanto que no 13 fala, Cristo estaria assim dividido. Cristo não tem divisão. É união. Ele não divide. Ele agrega. Isso. Não é? Seria isso. Acho eu. Não, está certo. O que o Paulo quer? Que todos esses quatro grupos sejam um só grupo. Todos voltados ao Cristo. Ele não divide. Isso. É o que o versículo 13 está falando. Que a Roger comentou aí. É. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ele menciona ele mesmo. Eu que fui crucificado? Não. Então eu não quero nem que vocês me sigam. Olha o que o Paulo está falando. Eu não quero que vocês me sigam. Vocês podem me utilizar como exemplo. Mas seguir, vocês têm que seguir o Cristo. Ou fostes batizado em nome de Paulo. O Paulo está utilizando de argumentos bem inteligentes. Ou seja, Cristo está dividido. Ou seja, ele nomeou alguém. Alguma honraria para ser exclusivo do Cristo. Tem alguma exclusividade do Cristo? Não. Até porque todos os apóstolos representaram Cristo. Mas eles viveram a vida deles. Somente aquela pessoa está autorizada em falar em nome do Cristo? Não. Não é isso. Não é isso. Não tem autoridade exclusiva para falar em nome do Cristo. Não é isso. O próprio Paulo não era autoridade exclusiva. Não era. É. Então, é como que Paulo estivesse falando hoje para nós assim, né? Onde quer que os cristãos se dividam, ali não tem o verdadeiro cristianismo. Se existem partidos, ali não tem o Cristo. Ele está falando. Porque isso existe até hoje, né? Existe até hoje. Muita gente seguia um representante do Cristo, não o próprio Cristo. Não o Cristo. Exatamente. Eu quero os aplausos de uma palestra, de um sermão, etc. Eu quero atenção. Sendo que nós temos que passar essa atenção para o Cristo. É o Cristo. É o autor de tudo. E é muito claro, Verônica, Paulo teria sido crucificado? Olha como que o próprio Paulo, ele se abaixa. O Sidney teria sido crucificado, a Verônica teria sido crucificada? Não. Ou seja, eu sou maior que o Cristo? E comparando com a doutrina espírita, foi o que o próprio Kardec fez, né? Ele não colocou para ele, ele colocou para os espíritos. Inclusive, ele retirou o nome dele. Ele botou Allan Kardec. Então, o que ele está falando assim? Quem foi crucificado? Foi o Cristo ou foi o Paulo? Então, é o Cristo que a gente tem que seguir. Entendeu? Que crucificado foi ele, gente? Então, a gente tem que seguir ou é ele? Então, assim, o Paulo, ele se utiliza de alguns argumentos, umas perguntas, em que a resposta é muito lógica. A resposta te aponta para o Cristo. Então, assim, é muito lógico, é muito sábio o que Paulo está falando aí. É muito sábio. Ok? E ele vem falar assim, né? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade. Batizei também a família de Estefanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum de outro vós. Então, vamos ver assim, do 14 ao 16, Paulo vai falar sobre a questão do batismo. Gente, em nenhum lugar, aqui, Paulo está falando do batismo da água. Ele fala assim, eu não batizei ninguém de vocês. Exceto porque ele lembrou de alguém. Alguém soprou no ouvido dele, você batizou ali assim. Esse batismo, gente, é a conversão. E por que ele iniciou falando assim, eu não batizei ninguém de vocês, mas depois ele lembrou. Por quê? Eu não quero seguidores. Eu não quero discípulos pessoais. Eu não quero discípulos pessoais do Paulo. Por isso que ele enfatizou isso. Olha, eu não batizei ninguém, mas alguém soprou no ouvido dele. Eu falei, Paulo, você batizou o Estefanes. Paulo, você batizou. Eu falei assim, ah, tá, eu batizei o Caio, o outro aí, esqueci o nome, o Caio e o Crispo. 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 Provavelmente, esse Crispo fora um chefe da sinagoga. Foi judeu. Ele está em Atos 18, 8, tá, gente? Está lá, esse Crispo está lá. E o Caio, ele é mencionado lá no famoso capítulo 7, segunda parte. Está o Caio lá, tá? O Caio foi aquele que o povo está apedrejando o Paulo. E o Caio vira e fala assim, gente, ele já morreu. Pode parar aqui de apedrejar. Aí ele pega o corpo do Paulo como se fosse jogar fora. Lá, está assim, ele avisa Barnabé e Timóteo. Esse é o Caio. Esse é o Caio. Tá? Então, assim, na verdade, quando o Paulo fala do batismo, o que ele quer falar é aquele que foi convertido. Ele não quer criar grupos especiais. É isso que, Paulo, vocês têm que perceber. Paulo não quer criar discípulo especial. Não quer criar ritual, não é? Não. Paulo não quer criar isso. Mas ele queria a conversão. Ele queria a conversão. Também ele não é o proselitismo. Ele não é o amaranhado que quer, não. Aqueles que são convertidos, são convertidos na qualidade da fé. Porque o sentido do batismo, quando João Batista vai, né, começa a fazer os batismos, é exatamente essa mudança de comportamento. É a mudança de comportamento. Mas ele não queria que essa referência viesse pra ele. Exatamente. E sim, pra Jesus. Sim. Embora ele tenha feito alguns batismos. Embora ele tenha uma importância naquele processo. Ele tira isso. Fala assim, eu não quero que vocês me veem. Eu não sou especial. Paulo tá falando assim, como todo mundo nesse mundo quer ser especial, Paulo falou assim, eu não sou especial. Eu não quero criar grupo. Não. O próprio Jesus pregou a humildade. O próprio Jesus pregou a humildade. O próprio Jesus se fez menor, se fez servo. Né, lá tá em Marcos lá. Ele pega a criancinha e fala, qualquer um que quiser vir a mim, que quer trabalhar comigo, tem que se fazer como essa criança. Humilde de coração. Na última ceia, na Santa Ceia, ele fala, vocês são servos, eu estou fazendo isso com vocês. O que ele tá fazendo? Lavando os pés dele. Coisa que só um escravo fazia. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Paulo captou isso e falou assim, não quero, eu não sou especial. Eu não sou especial. Embora, o batismo que João Batista fazia, era uma tradição. era uma tradição, mas igual a Tuca falou, era uma quebra de vida. Dali pra frente, você se arrependeu, você veio aqui, foi batizado, agora você muda de vida. Agora você muda de vida. Então, às vezes, nesse batismo, a pessoa trocava de nome, podia ser jogado uma água na cabeça, ou até mergulhado no rio, igual eu tava lá. Mas era assim, era uma cerimônia para poder colocar que a partir dali eu serei outro. Saulo, Paulo, Gesiel, Estevam. Era uma mudança que representaria a sua mudança de postura e de conduta e comportamento. Não era uma coisa material, só material, era uma coisa que ali eu mudei. Ali eu deixei de ser Saulo, passei a ser Paulo. Ali eu deixei de ser Gesiel. O próprio Ananias, se eu não me engano, ele tinha outro nome. O próprio Ananias, ele tinha um outro nome. Então, era uma mudança de conduta. Era uma mudança de comportamento. Eu peguei uma perguntinha lá do livro O Consolador, é a pergunta 298. 2, 9, 8, do Consolador. É perguntado assim para Emmanuel, considerando que as religiões invocavam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus características cerimoniais? Como deverá proceder o Espiritista em face desse assunto? Opa, questão do batismo. Perguntado para Emmanuel. Olha o que Emmanuel responde. Os Espiritistas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quanto a eles se reúnem no Instituto Santificante da Família. Longe de qualquer cerimônia de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana. Ele não quer isso aí. Está longe. Esse batismo está longe desse fetiche, desse ritual da Igreja Romana. que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O Espiritista deve entender o batismo como apelo do seu coração ao Pai de Misericórdia para os seus esforços sejam santificados. Está vendo aí? Seus esforços sejam santificados. É o que a gente fala. Nós não somos santos. Estamos no caminho da santificação. O que a gente estudou aqui em Paulo? A justificação. Qual o número da questão, Sidney? 298. A Abigail, gente, ela foi batizada por Ananias. Me lembrei agora. A Abigail foi batizada por Ananias. Então, o batismo de Paulo era o batismo da fé nova. Era o batismo da verdade. Então, vocês podem até ler lá no capítulo 4 da segunda parte os primeiros labores apostólicos como que Paulo procedia. É isso aí. Fechamos esse de 14 a 16. Ok? 17. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou. Está vendo só? Eu não fui enviado para poder ficar batizando, não. Mas para anunciar o evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Opa! É o que a gente está falando do batismo. O batismo dele é para anunciar o evangelho. Ele está falando aqui. A sua prioridade é espalhar o evangelho. Paulo não está fazendo alusão nenhuma referência a batismo de água. Não faz. Não está falando nada que esse batismo vai salvar o cristão, que vai estar justificado. Paulo não está fazendo nada disso. Por quê? Esse batismo igual o Emmanuel está falando aqui da igreja romana para poder cobrar entra em contradição até que o Paulo e o Cristo falaram. Porque perdeu o sentido espiritual do batismo. Passou a ser um evento da sociedade. Passou a ser um evento da família. Perdeu o sentido do batismo. Então, assim, Paulo não ensinou nenhuma cerimônia, Paulo não ensinou nenhum rito, Paulo não observou que você tem que seguir aquela lei para ser salvo. Paulo demonstrou o Cristo que você tem que seguir para poder ser salvo. Inclusive, ele aboliu a circuncisão, gente. Ele aboliu a circuncisão. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levar bastante na reflexão. Então, embora a gente observa a história do cristianismo, vários cultos foram adotados, alguns trazidos de religiões pagãs, alguns trazidos do judaísmo. Então, assim, é uma coisa que Paulo nos está falando, Paulo está falando do batismo no sentido espiritual. O culto aos santos de onde vem? Vem de Roma. Vem de Roma. O culto dos deuses. Aquele castiçal que fica lá com as velinhas lá, é um culto judaico, é o candelabro. Então, foi assim, um ctrl-c, ctrl-v de algumas coisas ali. Não copiar sem colocar lá. E quando Paulo ainda vira e fala assim, cadê eu aqui, sem recorrer à sabedoria de linguagem, ele estava falando das escolas retóricas de Corinto. Ele ainda deu uma chamada ali, sem recorrer àquele que sabe falar, sabe levar aquelas coisas, aquelas coisas inúteis. Ele ainda deu uma chamadinha na escola de Corinto aqui. a filosofia grega, o estoicismo romano, a escola filosófica. Então, o que a gente tem que refletir? O que a gente tem que tirar de conteúdo espiritual aqui? É que Paulo, ele descobriu a sua missão. Paulo descobriu o seu desejo central. Paulo descobriu, vamos falar assim, o seu ministério. ou seja, é o meu ministério, o meu desejo central, é espalhar no seu evangelho. Não quero ninguém me seguindo, não quero ninguém fazendo divisões por causa do meu nome, não quero. Então, é um bom conteúdo espiritual para a gente trazer para a gente. E o nosso desejo central? E a nossa missão? Cristo me enviou para quê? Qual que é o objetivo? Paulo descobriu dele. Aqui deixa muito claro isso. Então, o conteúdo que a gente traz é o nosso. Tem no Paulo Estevam, na página 390, muito bonito, uma parte que ele vai falar sobre a consciência da missão. Ele faz uma narrativa de tudo que aconteceu com ele. É muito bonito. Muito bom. acho que é bem interessante a gente olhar depois. Página? Qual página? 390. É quase a página inteira. 390 da edição antiga, não é, Maria? Ou é aquela nova? Não, é. Essa aqui, Essa aí, o meu já não é 390 nessa edição. Essa é nova, não é? É. 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 Do versículo 18 ao 25, Paulo vai fazer a sabedoria de Jesus e a sabedoria do mundo. Quem é quem? Então, vamos ler o 18. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Olha só, gente, a sabedoria do mundo, vamos dizer assim, que ele está colocando aqui, a sabedoria de Corinto, é uma sabedoria fútil. É totalmente ao contrário da sabedoria de Deus, que foi revelada por Jesus. A sabedoria de Deus é Jesus, revelada por Jesus. O sermão do monte é a sabedoria de Deus, então, gente, o sermão do monte é o que funciona nos mundos celestes, é a sabedoria de Deus. O evangelho, a palavra da cruz, a linguagem da cruz que ele coloca aí, é loucura para os sábios. É loucura. Então, assim, essa loucura é que Deus está revelando. A loucura, vamos dizer assim, a loucura de Deus é maior que a sabedoria deles, se ser que Deus pudesse ficar louco, né? Se Deus tivesse uma loucura, essa loucura seria mais sábio que a sabedoria humana. Entendeu? Porque eles não podiam entender o sacrifício da cruz, morrer, dar a vida pelo outro, dar a vida pela humanidade. Eles não entendiam os sábios de Corinto, os filósofos, não entendiam isso, achavam que Jesus era um alucinado. Até porque, Maria, a cruz é um instrumento de suplício de mais alto grau. E do mais criminoso dos criminosos, né? Sim, sim. Aquele que era refugio mesmo, né? Sim, sim, sim. A gente tem uma mensagem de Emmanuel nesse versículo aí? Confirma pra mim? É no versículo 17, vejamos isso. É no 17? É, vejamos isso. Não é no 18, não? Não. Tem 18, mas tem o 17, no Pão Nosso, capítulo 138. Então, eu passei, eu trouxe... É, 17. Eu trouxe a minha BJ aqui. O 17. ele fala da vaidade que nós temos em trazer pra nossa crença novos adeptos, ele relata alguns procedimentos de cristãos, de reformistas, e lá no último, no penúltimo parágrafo, ele fala, esse semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas das suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então, no início da mensagem, ele fala, das palestras, da forma como, da oratória, mas aqui, nesse parágrafo, ele fala que Jesus quer que evangelizemos com os nossos próprios exemplos. Isso aí. Quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida a fim de que a glória da cruz não se faça vão. Nossa, essa mensagem emana é muito bonita e a do versículo 18 também é muito bonita. É aquela frase que diz, né? Vai e pregue o evangelho, se necessário use palavras. Eu, assim, a exemplo da Jane, que leu algumas partes do versículo 17 da mensagem emana, eu vou ler a mensagem 18 do versículo 18 aqui, que é a fonte viva, capítulo 97, palavra da cruz, que ela é muito bonita e ela vai explicar isso aí. Ela fala, o Emmanuel coloca assim, ó, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos, em todos os tempos. Do calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirógio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, ou seja, você podia negar ele. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, o perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo, derrota sem defensiva, morte infamante, tudo isso. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, gente. semelhantes criaturas não pretendem senão macomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Ou seja, são os inimigos do Cristo, espirituais, obsessores, comunidades inteiras do plano espiritual inferior, unidas para poder combater o Cristo, os seguidores do Cristo. Continua, Emmanuel, dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta a maneira de aranha encarcerada nas próprias teias e se perdem. Se perdem. Termina, Emmanuel. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de louco. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre quando o mestre subiu para o pai na glória oculta da crucificação. avisos da fé renovadora ou seja para nós que fomos tocados pelo mestre cabe a gente exemplificar o que para muitas vezes o Emmanuel está falando aí é um fracasso para nós é regeneração gente é o que assim sem colocar como exemplo eu estava conversando com a Jane antes do estudo o que às vezes é um sofrimento aquilo ali é uma oportunidade de regeneração é uma oportunidade de reconciliação com Deus interno com a vida existe uma mensagem gente no capítulo 15 da Gênesis o item o item 63 eu não esqueço desse item inclusive já usei até ela em palestras capítulo 15 da Gênesis item 63 lá está falando assim o Cristo tinha tudo para dar errado tudo tudo filho de carpinteiro é filho de pais pobres não tinha condição financeira nenhuma nasceu na mais humilde das condições a cidade que ele foi morar depois era ignorada por todos é traído por um dos seus apóstolos é negado por o outro abandonado por todos condenado a cruz e mesmo assim ele venceu e mesmo assim a mensagem dele que foi o maior milagre que ele operou venceu gente leiam esse item item 63 porque você vai fazendo um checklist de tudo aquilo que Cristo fez gente ele foi enganado nasceu obscuro o pai morreu ele ficou teve que gente ele tinha todos os itens para fracassar ele tinha todos os itens para dar errado então não se trata da cruz física madeira mas é a mensagem que ela está trazendo é a mensagem não é por isso que você o Paulo está falando assim para eles a cruz é loucura porque eles estão olhando a crucificação física eles estão olhando para uma pessoa que foi morta como o mais alto dos bandidos mas para nós não é aquilo é a mensagem que ela representa para nós de reconciliação eu venci o mundo tu também podes vencer essa é a mensagem essa é a mensagem muitos utilizam justamente isso para tentar desmoronar a ideia do Cristo eles falam ele não se salvou ele se deixou morrer ele morreu ele foi crucificado como um bandido então ele é falso sim inclusive de espíritos que vêm em reuniões quem frequenta a reunião mediúrica é isso que eu ia falar a gente ouve isso muito nas reuniões mediúricas muito muito né então assim é uma das mensagens é só não oferecer Jesus para um espírito judeu está tudo bem o resto vai encaminhando né mas olha que interessante uma pessoa que tinha a possibilidade e a condição de salvar a si próprio e não fez é um símbolo de humildade extrema extrema sim porque ele tinha condições sim tinha de não deixar acontecer o que aconteceu ele falou eu poderia pedir o pai descer anjos do céu agora é o tamanho da humildade dele de se deixar fazer com que as profecias todas se realizassem e tivesse aquela condição cumprir o que ele tinha para fazer exatamente o recado dele era aquele isso não é sinal de fraqueza não é sinal de fraqueza faça-se a sua vontade não é sinal de fraqueza você está diminuindo para que a vontade do pai habite em você o Emmanuel falou habite no seu coração voltar atrás pedir perdão ser humilde não é fraqueza como se coloca hoje em dia né como se citar hoje em dia você quer ver uma coisa que vai desenhar esse quadro que Paulo está falando também muito bem quando Saulo patrocina o apedrejamento de Estevão aquilo para ele é loucura o que é loucura para ele como que esse homem pode morrer dessa maneira com tanta paz assim falando do tal do Cristo olhando para Abigail olhando para ele aquilo para Saulo é loucura como que esse homem pode morrer por um messias você percebeu que Paulo também esteve desse lado quando Estevão morreu quando Estevão se entregou para Jesus eu estou pleno eu estou em paz eu morro com Cristo aquilo não entrou na cabeça de Saulo aquilo para ele é loucura é isso que o Paulo está falando agora nesse versículo é loucura gente por quê? porque Saulo só estava vendo a tratativa da cruz de se entregar da madeira da crucificação da morte e só isso mas aqueles que realmente pregam e pegam o evangelho o conteúdo dele o que Emmanuel colocou está com a fé viva e é isso que Paulo começou depois quando ele se transformou em Saulo a fazer pregar o cruz ressuscitado pregar o cruz vivo fora da cruz porque ele captou isso aí Estevão naquele momento estava planificado coisa que depois de mais de 30 anos anunciando o evangelho Paulo iria alcançar o que Saulo via era um ser débil era um ser débil em Estevão ele não entendia como que a mensagem do Cristo vai salvar ele se eu estou apedrejando ele é por isso que Paulo vai falar para aqueles que se salvam para nós é poder de Deus gente se salvar de você mesmo é o que a gente falou na carta aos romanos da carne das inclinações do mal é isso que Paulo veio acertar ele veio colocar esse Cristo para nós nos acertarmos por isso que ele não quer seguidor eu sou o porta-voz eu não quero seguidor o Cristo que você tem que seguir e ele fala com conhecimento de causa pelas situações em que ele passou e viveu e a mensagem para os judeus era uma pedra de tropeço por quê? porque os judeus não conseguiram conceber como o Messias vai morrer na cruz apesar que os profetas todos para trás disseram essa mensagem Isaías falou que ele ia ser estendido no madeireiro ele falou Isaías falou eu não me lembro aqui agora de cabeça mas Isaías falou que ele ia ser suspenso no madeireiro falou tá então por isso que ele vai falar a linguagem da cruz é loucura é toda essa reflexão que a gente está falando aqui sobre a crucificação e a crucificação era uma coisa que era de 230 antes de Cristo já se praticava gente já se praticava não era uma novidade aquilo ali os romanos faziam há vários vários anos ali e ele foi levado à crucificação também pela bandeira que ele levantou de quebrar paradigmas de falar de perdão de falar de caridade de falar de tudo aquilo que naquele momento não passava pela cabeça das pessoas então quem vem com uma proposta dessa tão inovadora isso é loucura isso é loucura totalmente então assim os judeus achavam loucura também porque morrer crucificado era a pior morte que tinha naqueles tempos então assim são textos vivos de Paulo que a gente tem que pegar e estudar ler e refletir o que a cruz do Cristo representa hoje para mim o que ela está representando para cada um de nós como que eu compreendo quais são meus sentimentos mais profundos meus comportamentos que realmente eu tenho que alterar porque para o homem velho que mora dentro de cada um de nós é loucura eu mudar é loucura eu mudar você está louco para que você vai mudar para que você vai deixar o cigarro para que você vai deixar a bebida para que você vai deixar a fofoca para que você vai deixar a maledicência você é loucura é o homem velho gritando dentro da gente você é loucura você está louco para que você vai mudar você está tão bem assim você está tranquilo, para que você vai mudar larga de ser louco entendeu loucura gente, falei para caramba quase que eu fiquei rouco e aí o versículo 19 voltando ao nosso texto ele vai falar, pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, quem que fez isso? Jesus Jesus e ele está citando Isaías e Jeremias eu não estou com a BJ aqui, mas nas minhas anotações está que essas referências estão aí Isaías e Jeremias, né gente é, está aí então você vê, foram dois olha como que Paulo cita Isaías gente, e Paulo quando cita Isaías, ele está citando quem? ele está citando quem? Estevão Estevão ele está citando Estevão olha como que as coisas vão se encaixando né só para quem não sabe Isaías, Estevão foi a reencarnação de Isaías Gesiel é a encarnação de Isaías do profeta Isaías né então está aí as coisas se encaixando aí então o que eu estou falando gente é é destruirei a sabedoria que sabedoria é essa? é a sabedoria fútil a sabedoria materialista ele vai destruir isso e a inteligência dos inteligentes daqueles que se acham os sabedores ele vai destruir isso estava escrito no 19 tem uma mensagem do Emmanuel tem uma mensagem do Emmanuel que é o Vinha de Luz confirma para mim aí 164 164 164 essa mensagem eu não copiei ela mas o que eu anotei aqui é que ela fala da ciência religiosa da ciência filosófica da ciência materialista da história da ciência da guerra da guerra isso da ciência da guerra aliás os últimos os dois últimos parágrafos aí Joane se você puder ler que é muito bonito em toda parte da história vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia conduzindo o povo a fome a ignorância e a destruição procura pois a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração porque acima de nós infinito é o poder do Senhor e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidos são esses seguidores aí são aqueles que a gente segue esses youtubers aí etc esses aí são os novos os novos falsos profetas da atualidade os novos marçais da atualidade aí são esses aí que a gente está seguindo e se você for olhar a palavra do Cristo você vê que ela destrói assim não é que ela destrói mas caem erratas tudo que o discurso deles leva para um local totalmente diferente é o que a gente está falando dá tempo de mais um versículo? dá tempo né versículo 20 onde está o sábio? onde está o homem culto? onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? gente, não é Paulo falando desse século 21 não mas também serve também serve também serve serve para todos os séculos qualquer semelhança é cadê o argumentador deste século? cadê a sabedoria louca deste século? e Paulo usa o onde? três vezes três vezes onde vai aparecer o sábio vai aparecer o erudito e vai aparecer o questionador que eles querem fazer o que? se equiparar a Deus cadê o sábio? cadê o questionador? cadê o o o argumentador? cadê? cadê? que querem se equiparar a Deus cadê? e é interessante que alguns fazem uma comparação a gente não sabe da intenção de Paulo né? mas que ele usou três ondes usou o sábio o erudito e o questionador e que talvez seria o gentio o judeu e o grego né? o o grego por que seria seria pra tocar naqueles grupos os grupos os grupos do grego que se autodefiniam assim isso exatamente o grego se achava o homem mais culto do universo o erudito né? o judeu achava que tinha todas as leis sobre controle o sábio ele era o sábio era o sábio e o questionador é o gentil gentil o gentil que está questionando tudo então olha que bacana três ondes três aspectos representando três povos muito inteligente ó tá nas entrelinhas nas entrelinhas tá nas entrelinhas exatamente mandou o recado sem falar se isso sem nominar gente é uma coisa absurda né gente absurda né então quer dizer é que ele fala Deus não tornou louca a sabedoria desse século não tornou louca a sabedoria desse século a sabedoria dos homens a sabedoria do mundo ela é totalmente insensata gente por quê porque ela não leva o homem a lugar nenhum ela leva o homem ao vazio existencial essa é a sabedoria do mundo é a sabedoria ineficaz que retira os valores morais do mundo é a sabedoria vamos dizer assim em poucas palavras é a sabedoria do mal você já viu aquela a sabedoria que você olha nas redes sociais como ficar rico só clicando nessas imagens como ganhar dinheiro sem trabalhar como dobrar o seu investimento em pouco tempo com juros acima do mercado perder 30 quilos em 10 dias essa é a sabedoria do mundo gente é essa e aí você vê assim ah fulano perdeu ah fulano deu dinheiro e perdeu não sei quantos mil gente somente lobos caem em armadilha de lobos você tenei sim tá ligado tá estamos te ouvindo é a referência tua não não é h não e diz em todo este contexto paulo não condena autêntica sabedoria humana que é dom de deus e apta a fazer conhecer a deus mas mas a sabedoria orgulhosa e autossuficiente certo é da letra i da pj ok achei achei que define sim é isso aí não é essa sabedoria se lembra que quando os apóstolos chegaram para jesus mestre tem um homem que está curando com as suas palavras tem um homem que está falando para você vamos repre repreendê-lo vamos chamar que isso que isso para que repreender quem está comigo comigo está quem não está comigo está com o outro deixa ele é a sabedoria que está falando aí então essa sabedoria que a gente está falando ah de ficar rico ah não sei o que é o que está falando somente o lobo vai cair nessas armadilhas e se a gente entra nessa sintonia nós nos tornamos louco é o que a gente está falando observem as músicas de hoje em dia que fazem sucesso observem o estilo dos clipes das músicas os artistas mais exaltados os youtubers que a gente está falando aí que são os novos artistas o que de valores eles passam é só observar a gente e aí é o que a gente está falando né a sabedoria deste século Paulo escreveu para a gente aqui né então assim eu coloquei uma frase aqui a famosa frase de Rui Barbosa de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus o homem chega-se a rir-se da honra e desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto essa é a sabedoria da louca vamos falar numa linguagem bíblica essa é a sabedoria da serpente é a sabedoria da serpente gente é a inversão de valores isso aí gente passou do horário passou passou versículo 21 para entrar ok vamos entrar no 21 no 21 semana que vem ok semana que vem estou sem meu calendário aqui Magda estou em casa 26 26 ótimo finalizando junho ó e na outra semana temos irmã Ilha tá e eu falei para vocês cadê a pergunta de vocês eu aceito as perguntas 24 tá feito ok gente foi bom o estudo hoje foi bom na paz tranquilo quem pode fazer a prece de encerramento aí pra gente um voluntário novo tem Fabrício você faz prece pra gente de encerramento perfeitamente obrigado divino e amado mestre Jesus nós te agradecemos por esse momento tão rico em conhecimentos e informação que possamos não apenas ficar no plano informativo mas que possamos avançar como exemplos praticando realmente o evangelho de Jesus em nosso dia a dia por onde passarmos obrigado aos espíritos que nos acompanham que possam nos acompanhar essa semana nos dando sabedoria intuição e acima de tudo colocar o amor em nossas ações obrigado hoje e sempre que assim seja que assim seja muito bom gente que assim seja uma excelente noite pra vocês aí final de noite é tchau 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 Obrigado.